Empresa Quinta del Arte, localizada aqui no Alto da Boa Vista. Um lugar lindíssimo. A mansão Firenze está localizada num terreno de 5 mil metros quadrados, no Alto da Boa Vista. Foi construída no início do século XX, em 1913, num convívio diário com o cheiro emanado pelo verde, das plantas e a beleza do local. Após anos de abandono, a mansão foi completamente restaurada pela empresa Quinta del Arte, especializada em esculturas, chafarizes e vasos. E agora, depois de dois anos de reforma, nós estamos inaugurando a Quinta del Arte, um espaço maravilhoso aqui no Alto da Boa Vista, o lugar Fontane. O showroom da marca, batizada de mansão Firenze, junto com o espaço dedicado à arte, cultura e fotografia. Vale a pena você conferir. Música 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 Música